Fala pessoal, todos bem aí? Strimberg FS4D Trastes nivelados Regulagem preliminar feita As cordas estão super baixinhas Mas talvez fique ruim pra vocês verem Por conta das fitas Que eu não tirei ainda Dá pra ver contra a camiseta? Ainda não testei o som elétrico Vou fazer isso junto com vocês Vou fazer o som elétrico O som elétrico O som elétrico Acho que tá no limite Do que dá pra baixar as cordas Desse violão Sem ter um trastejamento já feio E sem a necessidade De fazer aqueles sulcos Pra mudar o ângulo da corda O que eu realmente Não tenho mais feito Porque eu trabalho com madeira Não tô fazendo mais Basicamente nenhum serviço Relacionado à madeira Apenas coisas realmente pequenas De qualquer forma Vou deixar estabilizar Pra ver se ele precisa De mais algum ajuste Mas ele tá bem baixinho Bem confortável Parecendo uma guitarra E dessa vez a gente subiu pra 011 Então também tem que acompanhar Como o cavalete vai se comportar Por hora é isso Se você gostou Não se esquece de curtir o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Pra ficar sabendo Tudo que acontece Aqui na 4Hands do Tchiria Meu nome é Eduardo Muito obrigado E até um próximo vídeo